Dora Lice, vem que lhe diz Amar é tulis, é bobagem do zinho Eu prefiro viver tan zozinho Ao som do lamento do meu violão Dora Lice, vem que lhe diz Olhas é embrulhada que vou me meter Agora, Dora Lice, vem como é que não vamos fazer Um belo dia você me surgiu Eu quis surgir, mas você insistiu Alguma coisa vem que andava me avisando Até parece que eu estava de vinha Vem que não queria me caçar contigo Vem que não queria enfrentar esse perigo, Dora Lice Agora você tem que me dizer Como é que não vamos fazer Dora Lice Dora Lice Dora Lice, vem que lhe diz Amar é tulis, é bobagem do zinho Eu prefiro viver tan zozinho Ao som do lamento do meu violão Dora Lice, vem que lhe diz Olhas é embrulhada que vou me meter Dora Lice, vem que lhe diz Amar é tulis, é bobagem do zinho